A Diretoria de Aeronáutica da Marinha, contando com o apoio do Comando da Força Aeronaval e Organizações Militares Subordinadas, realizou a avaliação do Sistema de Aeronaves Remotamente Pilotadas VBAT 128, nos dias 21 e 22 de setembro. A avaliação ocorreu na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia. O VBAT 128 é uma aeronave remotamente pilotada, de decolagem vertical, dispensando a necessidade de sistemas e aparatos para realizar decolagens e pousos, com capacidade para realizar operações em terra e a partir de embarcações. Tem um comprimento de 2,74 metros e uma envergadura de 2,95 metros, possuindo 10 horas de autonomia, e peso máximo de decolagem de 56,6 kg. A aeronave pode ser configurada com cargas úteis diversas, como câmeras eletro-óticas, câmera termal, sistema de monitoração de curto alcance e radar de abertura sintética. O sistema pode ser transportado por um veículo tático leve ou um helicóptero da categoria 2 kg. Além disso, pode ser montado rapidamente para realizar as operações. Atualmente a Marinha opera o Scan Eagle, que realiza missões similares, porém para sua operação é necessário um sistema de lançamento e captura da aeronave. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal